O financiamento é feito através de dois fundos, sendo que no primeiro, denominado Atifund, a Confederação das Associações Econômicas de Moçambique vai financiar projetos em pequenas e médias empresas com o valor de até 20 milhões de dólares, o equivalente a 1 bilhão e 180 mil meticais. Características deste fundo, cada proposta de projeto tem um plafundo de financiamento de até 20 milhões de dólares e o montante mínimo é de 1 milhão de dólares, isto é, de 1 a 20 milhões de dólares. Condições gerais dos empréstimos. O prazo de reembolso é até 8 anos. A taxa de juros varia de 6 a 10%. O período de carência do capital é até 4 anos. O desembolso, como me referi anteriormente, em caso de aprovação do projeto, é acreditado na conta em Moçambique da respectiva empresa e o reembolso também é transferido a partir dessa conta para o exterior. A segunda linha de financiamento, denominada Fundo de Apoio Associativo e direcionado às associações empresariais, visa prestar apoio material e financeiro de até 30 mil dólares, ou seja, cerca de 2 milhões de meticais. O Fundo Associativo, a CTA, desembolsa até 20 mil dólares americanos para as associações e 30 mil dólares americanos para os CEPs. Este anúncio de financiamento às pequenas e médias empresas e associações empresariais feito durante o encontro de auscultação da CTA a estas instituições sobre assuntos ligados à atividade empresarial é o terceiro a ser feito este ano, sendo que os dois primeiros registraram fraca aderência e os beneficiários explicam que a falta de informação ditou este cenário. Por exemplo, eu represento o distrito de Moamba, mas sei que há muitos distritos da província de Maputo que não estão aqui representados. Então, a informação precisa fluir, que é para apanhar os outros que não tiveram. Para sanar o problema de falta de conhecimento sobre os fundos de financiamento, a CTA criou o Gabinete de Apoio Empresarial para divulgar a informação e prestar assistência aos empresários interessados.